E agora, no fim do ano, muita gente aproveita para viajar, não é mesmo? Mas aqui em Arasatuba, quem vai de avião acaba tendo uma série de problemas, como os preços muito altos das passagens. Por isso, apesar de ter registrado um aumento na movimentação este ano, o aeroporto de Arasatuba continua sendo um dos menos movimentados do estado. Há mais de 50 anos, o aeroporto Dario Guarita, localizado em Arasatuba, recebe pessoas de diferentes partes do Brasil. O último levantamento do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, mostra que de janeiro a novembro deste ano, mais de 93 mil passageiros passaram por aqui. Um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Neste mesmo tempo, o local realizou mais de 9 mil pousos e decolagens. Outros aeroportos das regiões oeste, noroeste e paulista também registraram aumento na movimentação. Em São José do Rio Preto, a alta foi de 10%. Já em Presidente Prudente, o crescimento foi de 9%. Apesar do aumento no fluxo de passageiros em muitos aeroportos do estado, o de Arasatuba ainda continua sendo um dos menos movimentados de São Paulo. E quem utiliza o serviço aponta alguns motivos. Aqui só tem uma opção de empresa aérea e só uma opção de voo. Então aqui só opera voo para Campinas e por uma empresa aérea. E aí acaba que não tem muita competitividade e não tem parâmetro de comparação de preço. A gente não tem outros preços, não tem muita escolha. A gente acaba tendo que pagar mais caro às vezes para poder viajar. A gente não vê uma situação de outras empresas oferecendo novos voos, novos horários, para a gente ter uma possibilidade de flexibilização, de organizar nossa agenda. Então a gente tem que se adequar à agenda de uma companhia só e não tem essa possibilidade. O Sérgio, que é representante da Associação Brasileira de Agências de Viagem, sabe da dificuldade para embarcar na região de Arasatuba. O valor da passagem aérea de Arasatuba para São Paulo, que no caso nós temos para Arasatuba virar copos em Campinas, é normalmente o dobro, se você for comparar com saídas de São José do Rio Preto, Presidente, Presidente ou Bauru. Cidades que são servidas por mais de uma companhia aérea. Portanto, existe uma oferta muito maior de voos, não só para a capital, mas também para o aeroporto de Campinas. A região de Arasatuba tem uma vocação para o turismo de negócios muito grande. Arasatuba é um polo universitário, nós temos referência em genética. Birigui é um polo calçadista, ou seja, nós temos uma vocação para o turismo de negócios muito grande. Aqueles passageiros que vêm da capital e vêm de outros estados para fazer comércio, fazer negócios aqui na região. E eles precisam de mais de uma companhia aérea, ou eles precisam de uma oferta maior, uma gama maior de horários. Desde o início do mandato do atual prefeito, Dilador Borges, em 2017, a melhoria no aeroporto da cidade tem sido uma promessa do executivo. Mas, até agora, nada foi feito. Na verdade, o aeroporto é extremamente importante para o desenvolvimento econômico da região, e hoje ele está no gargalo, ou seja, a única companhia que opera aqui, ela sai com três voos diários de ida e de volta, e esses três voos praticamente vão lotados. E a nossa intenção, enquanto poder público, é, e estamos fazendo, é reunindo todos os prefeitos da região para reivindicar, junto às companhias aéreas, uma outra companhia, para que possa, não só concorrência, que é salutar para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, também desafogar um pouco o que acontece hoje. Nós entendemos que é fator gerador do desenvolvimento econômico na nossa cidade e na nossa região. Sempre falando da região, porque, realmente, nós temos executivos, políticos, que vêm de outros locais, mas para atender a região. Então, nós pretendemos que em 2019, agora, no ano que vem, nós já tenhamos, pelo menos, uma segunda companhia aérea operando aqui no aeroporto de Aracetur. Nós precisamos de opções e nós precisamos de preços competitivos, porque, se não, o passageiro dessa região vai estar se deslocando e dando movimento para outros aeroportos, justificando a presença de outras companhias e nessas outras cidades, não é mesmo?